É necessário fazer, eu já disse, não adianta falar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Imenuão Primas em três Presta atenção, senão você vai apanhar de Tchulala que nem eu falei Você vai apanhar, você não vai aguentar por isso agora que eu tô sem fé Não adianta falar, eu já disse, cala sua boca que eu vou te explicar Você é o tipo de cara que não consegue fazer nada, você só tá sabendo falar Só sem falar, por isso agora não tem um critério Você que tá cheio de diploma pra, falando que vai me ganhar de dois a zero Mano, você tá pagando de doido, usa sua imaginação Um espaço que fala muito alto, chega quieto e executa sempre a missão Sabe falar CH, agora você vai se fuder Eu não tô falando que vou ganhar de dois a zero, vou provar e vou fazer Não, só você é um cuzão, por isso tá vendo, mano, é esquecido Cala sua boca, vou dominar o mundo, todos os desmerecidos Todos os desmerecidos, por isso agora deixa eu te falar Todos os desmerecidos nesse mundo, não esquece Meu filho, é alguém de lá O bagulho não é muito longo, por isso agora tá no momento Os caras da nova geração acham que é foda Só vocês que passam o sofrimento Claro que não, você é um cuzão, por isso tá vendo, você não esquece Você falou que você vem de lá, mas eu vim de um lugar onde você não conhece Por isso você é um cuzão, por isso tá vendo, mano, ignorante O lugar onde você não conhece, é o lugar que você conhece mais impressionante Mais impressionante, por isso agora é a sua falha O lugar da onde eu não conheço que você vem, que é Santo Antônio O que sentiu se espanso nas batalhas O bagulho é doido, por isso agora você cai no chão O lugar da onde você vem, o batalha do rodo Eu sou um dos maiores campeão Palmas pra Maitana É isso, minha família E sem mais belogar, quem finalizou foi na minha direita o CH Quem acha que deu CH, faz barulho Já quem escolhe e acha que Drill levou esse rádio, faz barulho Legou, legou 1 a 0, my brother Quem? Ih, isso foi estranho Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vai compadre Geral levanta a mão Ei, geral levanta a mão Geral levanta a mão Os quatro estão vac this Proderão rola Yey, yey, yey Pra muitos eu já tô parado, mas isso daí não tem em mim desanimado Se um dia eu parar perante a você, bater na beira do seu caixão, dando seu corpo apodrecer Claro que não, você é uma fusão, eu tô te batendo agora na improvisação E por isso que agora você é um arrombado, você tá falando que voltou Depois disso você volta a ser aposentado Volta o aposentado, aí te atormenta, isso leva a dizer que se aposenta depois dos 60 Por isso agora você vai perder, eu tô de volta aqui só para acabar com você Não tô vendo isso, você é um fudido, cala sua boca que você não vai acabar comigo Por isso que agora eu vou falar, cala a boca, ninguém tá entendendo o que você quer falar Ninguém o que quer falar, tá no momento, ninguém entende que eu falo, mas ele sabe do meu sentimento Por isso agora sem simpatia, você vai no português, eu vou pela energia Por isso tá sendo me, você tá falando que os seus sentimentos eu não tenho muito tempo E por isso tá vendo, você se fudeu Depois de botar lá comigo os sentimentos, você vai perder o cheiro Vai perder o meu, na moral, é um papo reto Fazendo um fã muito chato, o MC genérico Na moral, esses caras vai tirando Copiusa tudo de São Paulo e acha que tá falando Então, cala sua boca, porque a voz é muito fraca Agora você tá de toca, e por isso que você vai se fuder Só fala do nosso clope, o otário não sabe fazer Então vamos ver se esse barulho convence Faz barulho pro terceiro rodo É isso, DJ, 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 DJ Vem, puta que pariu Mas a dupla é assim, puta que pariu Você vai perder, você vai se fuder, você não vai aguentar Só que você é muito fraco, agora cega, eu vou te matar Por isso você fala pra caralho, por isso tá vendo, mano, o CC Miller Você fala pra caralho, não sou um serial kill, sou serial thriller Serial thriller, por isso você falou que vai me matar Por isso agora, mano, eu sei que nasceu a missão, você já vai falhar Você fala que vai me matar, por isso agora você cai no chão Parece que vai lá que vai me matar, eu não encosto a mão em mim O seu corre hoje é em vão Corre é em vão, por isso tá vendo, você é um temente Eu não mato na porrada, você entende nada Quando eu te mato, é liricamente Tal, pra você ser um cuzão, por isso tá vendo, mano, na rima Você falar pra caralho, batendo-se ao gato, vai ser maior chance de atrex Esse cara falou que eu sou demente Mas você não entende, gente, pra ver que bater de frente Por isso agora aqui, sabe que eu sou um stalk Falaram que eu sou demente, porque eu sou gênio, igual o Stephen Hawking Por isso tá vendo, mano, que você é vagabundo Gênio, todo mundo é, todo mundo talento Você tá crescendo, todo mundo Por isso tá vendo, meu parceiro, por isso que agora eu vou além Só me ser gênio, olhar o rimando no meio, de jeito eu sou gênio também Ah, é gênio também Por isso agora você não entende nada O pedido não vai ser a lição da lâmpada Vai ser a base da pancada Por isso agora eu faço o fim O mal vai evoluir O pedido é te espancando na rima É gênio de merda, vaza daqui Ah, pela voz de... Por isso que eu vou falar Eu vou colocar uma fuzineira Pra ninguém te ensinar, ouvir sem rimar Por isso tá vendo o que eu vou falar Por isso tá vendo, mano, que preta Toda hora eu saio de Pitbull Esse Pitbull parou na minha coleira Parou na coleira? Esse cara é um babaca Eu não falei de Pitbull Ele que puxou a mão de Pitbull decorada na hora errada Eu falei uma referência Por isso agora, rapaz O cara que falou que me ganha de 2 a 0 Mandando decorada Eu esperava mais Mães que falam de Pitbull Só que você é bombarde Cheiro de medo de batalhar comigo Ele não é o CH, ele é o Koukobá Por isso que você é bombado Por isso o W não manda os freguês Essa de Pitbull você tá mandando os desde 2016 Caralho! Koukobáte Por isso agora você perde o foco Sou Koukobáte e completa a missão Você é do tiroso ao Pinóquio Por isso agora é parceiro Eu honro o meu papel Fala no cor do senhor Horácio Eu te espanco e comemoro com a Muriel Palmas para a batalha Aê, aê, aê Quem finalizou Foi a minha direita CH Quem acha que deu CH Faz barulho! Já quem descode acha que Dri levou Faz barulho! CH Boa noite!